Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega agora a trazer as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem o SIG, Setor de Investigações Gerais, prendeu um homem por ter sido condenado a mais de 20 anos de cadeia após matar com requintes de crueldade um adolescente em 2012. O Edmilson, que estava na residência dele ali no bairro Alto da Boa Vista, o Edmilson Gonçalves Batista, esta imagem da condenação dele no ano passado, quando ele foi levado a júri popular. O Edmilson, ele foi acusado e condenado de matar Jonathan Ramos Elbanque. Jonathan Ramos Elbanque, que tinha 16 anos, ele foi morto a pauladas e pedradas em 2012 por Edmilson, após ele ter sido colocado ali contra a parede por conta de um homicídio que ele tinha cometido dois dias antes. O Jonathan, que era menor de idade, teria matado o próprio irmão mais velho com vários golpes de barra de ferro na cabeça, decepado os dedos do irmão e depois enterrado o irmão em uma cova rasa no fundo da casa também ali no Alto da Boa Vista para poder roubar o dinheiro que ele tinha para comprar drogas. Jonathan, após matar o irmão, fugiu para a casa de um familiar no bairro Vila Verde, aonde ficou escondido por 24 horas. E depois retornou para o bairro e estava andando tranquilamente. Lá, Jonathan acabou encontrando com Edmilson, que questionou o motivo de ter matado o próprio irmão, que era trabalhador, honesto e querido por todos ali no bairro. E Jonathan acabou sendo condenado à morte após um linchamento praticado aí por Edmilson. No dia do julgamento, no mês passado, no dia 23 de outubro, o Edmilson disse que ele fez o crime sozinho, que começou a conversar com Jonathan e depois ficou revoltado, partiu agredi-lo e pegou um piquete de madeira que estava servindo na obra de asfaltamento das ruas ali do bairro Alto da Boa Vista e passou a agredir o Jonathan. Mas populares que conversaram com os policiais do SIG que fizeram a investigação na época, relataram que mais de três pessoas teriam participado desse linchamento. No dia do julgamento, o Edmilson chegou a dizer que ninguém teria participado. Esta é a imagem da época do Jonathan, menor infrator, que tinha várias passagens, vários registros por conta de crimes como furtos, entre outros. Jonathan foi espancado, foi levado para o hospital auxiliador ainda com vida, ficou alguns dias na UTI, mas morreu após perder a luta contra essas pancadas que levou por conta das pauladas e pedradas. O Jonathan teria matado o irmão mais velho, o Nathanael Ramos Martins, que infelizmente perdeu a vida por conta do vício do irmão que desejava comprar entorpecentes e, para isso, não pensou em duas vezes em matar o próprio irmão, enterrar no fundo a próstata de Cepalo e acabou tendo esse resultado. No mês passado, o Edmilson foi condenado e foi colocado em liberdade porque ele estava acompanhando o processo em liberdade. Na data de ontem, a primeira vara judicial aqui de Tras Lagos pediu o mandado de prisão e o SIG conseguiu cumpri-lo prendendo o Edmilson na residência dele, ali no bairro Alto da Boa Vista, onde aconteceu essa tragédia familiar que desengrigolou com a morte do menor em Fratorana.